Um dos principais problemas que uma família encontra em combater isso é que isso é muito traumático. Primeiro para quem sofre, quem passa, que é a criança, e também para os pais, porque quando um tipo de problema acontece dentro de casa, a tendência do pai e da mãe sempre é não buscar ajuda ou é não denunciar, porque isso traz uma certa exposição, se for uma menina, principalmente se o caso é uma filha, se o caso é um rapaz, às vezes os pais lidam com uma correção, uma disciplina às vezes um pouco mais dura. Mas o fato de buscar ajuda, muitas vezes os pais se limitam e se reservam porque pensam esse problema não pode sair da porta de casa para fora, esse problema tem que ficar na porta de casa para dentro. E aí isso vai muitas vezes se repetindo sem que eles tenham conhecimento e gerando uma criança, um jovem, futuramente um adulto com muito problema. É importante isso que o senhor está falando, porque as pessoas têm a tendência de acreditar que o caso vai ser exposto para a sociedade para que todo mundo saiba daquele caso. Então a família muitas vezes tem esse receio de denunciar, porque vê, e outras pessoas também têm o receio de denunciar porque pensam que vai ser aberto para todo mundo. A exposição. A exposição. Que vai sair no jornal. E a verdade é que quando um caso vem, por exemplo, para o Conselho Tutelar e para a rede de proteção que está em volta do Conselho Tutelar, esse caso é tratado no extremo sigilo. Até por conta da legislação prever isso. Então a pessoa que passa por isso pode ter essa garantia, essa certeza de que o caso, a situação, ela vai ser tratada com mais absoluto sigilo para garantir os direitos daquela criança ou daquele adolescente que está exposto a essa pornografia a fim de que cesse essa violação. Inclusive também em relação à escuta protetiva, que inclusive veio essa lei também justamente para que a criança ou adolescente, para que ele não fique verbalizando tudo o ocorrido, passar por aquela memória, remeter à memória. Então até agora, até mesmo o Conselho Tutelar não vai fazer a escuta daquela criança. A prerrogativa, vou falar em questão do município de Mojiguassu, lá é o CREAS que faz essa escuta. Justamente isso, se a criança ou adolescente passou por esta situação, o atendimento é realizado pelo guardião, os pais, os responsáveis, justamente para isso, para a criança não vivenciar novamente este trauma.